O acidente grave foi no quilômetro 10 da BR-101 na noite de domingo. Uma colisão traseira envolvendo uma escânia com placas de serra no Espírito Santo e um Ford Cargo com placas de Monte Negro no Rio Grande do Sul. De acordo com o veículo que estava à frente desse, ele seguia em uma velocidade baixa e esse caminhão aqui colidiu atrás dele. Só isso que ele soube dizer. Gilmar de Souza, de 23 anos, ficou preso nas ferragens. Bombeiros de Garuva, socorristas da autopista Litoral Sul, trabalharam rápido e tiraram a vítima e a conduziram ao Hospital São José, em Joinville. A pista ficou interditada por cerca de uma hora para limpeza. O Ford Cargo estava carregado com laranjas. O motorista da escânia conta como foi o acidente. Eu estava descendo em baixa velocidade, porque tem um fiscal aqui na frente. Quando eu olhei no retrovisor, ele estava descendo em alta velocidade. Aí veio bater na traseira da minha carreta.